Rui Ramos, muito obrigada por ter vindo a este podcast. Vamos abordar o tema da descolonização e eu vou começar por lembrar que no dia 27 de julho de 1974 o General Spínola anunciou ao país a autodeterminação das colónias e prometeu a independência naquele que, estamos de acordo, deveria ter sido o pior dia da vida dele. Era o fim do império amparado na Lei 7.74. Spínola não tinha, também sabemos, a força de gola, embora às vezes tivesse a ilusão de achar o contrário, e nunca controlou aquela parte do MFA que cria pressa na descolonização. Eu lembro-me até que Mel Antunes me disse numa entrevista publicada em livro que a Lei 7.74, e cito, facilitou o caminho para soluções concretas para a descolonização no auge do embate militar entre Spínolistas e outros. Você começa por onde? Eu começo por dizer que Spínola não era de gol, mas nenhuma outra figura militar a seguir ao 25 de abril poderia ter feito esta declaração, isto é, poderia ter calcionado esta declaração e o decreto que lhe estava associado. Spínola, vamos ver, Spínola ainda está vinculado, ou acha-se vinculado àquela ideia de que o futuro, quer da metrópole, quer da ultramar, como se dizia então, deveria ser resolvido pelas populações e eleições livres. Quer dizer, eleições livres na metrópole e no ultramar, é uma das primeiras ideias que ele tem. É, eleições livres aqui e lá. Ora, o grande problema era fazer as eleições lá, quer dizer, enfim, também houve alguns problemas em fazer as eleições aqui, mas havia um grande problema em fazer as eleições lá. Porquê? Porque havia uma guerra na Guiné, Angola, no Sambique, havia partidos armados e esses partidos armados queriam, pura e simplesmente, a entrega do poder. eles queriam que as autoridades portuguesas lhes traspassassem o poder nesses territórios. Portanto, não estavam interessados em ir para eleições. Em zonas intermedias. Em ir para eleições. Aliás, depois do 25 de Abril, o que acontece em Angola e Moçambique é que esses partidos aumentam até o esforço de guerra. Isto é, a guerra não acabou no dia 25 de Abril. Não, não era nenhuma. A guerra aumentou em Angola e Moçambique. Na Guiné, sim, na Guiné... É um caso à parte. É um caso à parte, já lá é. Que acabou mais ou menos. O que quer dizer... Bem, e porquê que estes partidos armados que defendiam a independência aumentaram a guerra? Aumentaram a guerra para obter vantagens, isto é, para pressionar o lado português. O que quer dizer... A única maneira de os obrigar a submeterem-se a eleições seria continuar o esforço de guerra e tentar contê-los ou derrotá-los militarmente. Ora, não havia condições para continuar o esforço de guerra. Isto é, há uma grande expectativa na metrópole que se cria logo o 25 de Abril, acerca do fim da guerra. Essa expectativa contamina as forças armadas, como é natural, quer dizer, como é óbvio. E contamina um bocadinho também o ar do tempo. Sim, e depois o próprio governo provisório, em maio, inclui partidos, como os partidos todos da esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o MDP, que são contra a guerra, quer dizer que não querem a guerra. Ou quer dizer que seria necessário desfazer logo o governo provisório para tentar impor por via militar eleições no ultramar, o que comprometeria a ideia de democracia. Era uma causa muito perdida à partida. Era uma causa muito difícil, porque até o próprio, outra coisa que o governo provisório, depois do 25 de Abril, está muito empenhado, é obter reconhecimento internacional, isto é, sobretudo dos países da comunidade económica europeia. Sim, e esses países tinham sempre como condição o fim da guerra. Exatamente. Portanto, a continuação da guerra não era compatível com a democracia em Portugal. E isso colocava em causa, paradoxalmente, e tragicamente, colocava em causa a possibilidade de democracia no ultramar. Quer dizer, isto é, a democracia em Portugal dependia de não haver democracia no ultramar. De não haver democracia no ultramar. Isto é uma coisa terrível. Exatamente. É um segredo terrível. Quer dizer, é aquilo com que Spino se confronta e muita gente diz, ah, ele não foi hábito, ele devia ter feito, devia ter acontecido. Era uma situação terrível. Era impossível. Era uma situação muito difícil. E causou-lhe uma enorme amargura e ele tinha sido um grande general e um grande guerreiro e, portanto, com certeza, quando eu disse aqui que foi o pior dia da vida dele foi. Mas eu queria também lembrar uma coisa que é o seguinte. Embora esses argumentos sejam os substanciais e os justos e os certos, o que você acabou vou dizer agora, pode não ter sido só isso, porque nem aqui, nem no mundo, já nada era como em 61, quando começou a guerra. A maneira como as pessoas olhavam para as coisas era tão diferente, tão diferente. Olha, era como se, de certo modo, antes das coisas mudarem, já tudo tivesse mudado. É, as coisas tinham começado a mudar antes de 74, quer dizer, nós temos aquela ideia de que o Estado Novo, sob o Salazar e Marcelo Caetano, mantiveram uma situação imóvel até 1974. Não foi verdade. Não é verdade. E o Marcelo Rebelo de Sousa explicou isso aqui muito bem. Mudanças enormes. As colónias já não eram colónias desde a década de 1950, por exemplo. Em 1961, sobretudo, quando o Adriano Moreira foi ministro do Ultramar, acabou aquilo que eram as estruturas de discriminação típicas da situação colonial. Quer dizer, por exemplo, o Estatuto Indígena, as culturas obrigatórias, isto é, os nativos das colónias passaram a ser cidadãos portugueses ou a ter acesso à cidadão portuguesa, independentemente de estarem assimilados ou não assimilados como antigamente, deixaram de ser obrigados a cultivar determinados produtos interessantes para a economia, portanto, isto já tinha acabado. Não, isto foi verdadeiramente uma descolonização antes da descolonização, isto é, as estruturas do Estado colonial começaram a mudar. A grande questão que havia antes de 64 é saber se aquelas sociedades ultramarinas, igual Moçambique, etc., podiam desenvolver-se em associação com Portugal ou não. E havia quem dissesse que essa associação, a associação com Portugal, representava um desnível de poder entre essas sociedades e a sociedade portuguesa e menorizava as populações de lá e, portanto, não podia acontecer. E havia quem dissesse, pelo contrário, que essa associação com Portugal era a melhor garantia da ordem, a ordem necessária para o desenvolvimento daqueles territórios. Portanto, havia estas duas visões. Repare, deixe-me só fazer um entre parênteses. Até acho pouco quais só duas visões. Na medida em que uma pessoa desfazer-se ou não de um império com 500 anos e o modo como escolheria desfazer-se ou pelo menos fazer com que ele prosseguisse no tempo assumindo de uma outra forma, era o debate dos debates ou não? Além da liberdade que era a principal coisa que era preciso ser adquirida. E o Estado de Direito. E repare, quer dizer, havia essa dimensão histórica que, aliás, tinha sido promovida não apenas pelo Estado de Novo, mas pelos regimes anteriores, a República, antes de 1926, a monarquia constitucional, quer dizer, tinham acentuado muito essa dimensão de Portugal como o Portugal maior, o Portugal outra bem, etc. Mas, além disso, há muita coisa que se pode perder em 1974. Nós temos de perceber o que é que o Ultramar representava em 1974. Quer dizer, eram mais 15 milhões de pessoas que estavam sob a administração portuguesa, dos quais 800 mil eram europeus ou descendentes de europeus, que estavam em Angola, sobretudo, e em Moçambique. As economias de Angola e Moçambique eram muito prósperas, então. Eram das mais prósperas do hemisfério sul. E, por isso, aliás, é que tinham atraído tantos portugueses. Por isso é que havia tantos portugueses. Tantos portugueses. Tantos portugueses. Tantos portugueses. Tantos portugueses, que eram cidades modernas, cheias de vida, etc. Há grandes investimentos, como o investimento na barragem de Candorabassa, por exemplo, em Moçambique. As autoridades portuguesas estão a promover, com os fins da discriminação, um grande esforço de integração da população local, quer nas escolas, quer nas estruturas administrativas. Portanto, muitos daqueles que eram antigos indígenas são agora cidadãos portugueses. E não são só cidadãos portugueses. Estão a servir nas Forças Armadas portuguesas ou serviram nas Forças Armadas portuguesas. Havia mais angolanos, moçambicanos e guinhezes a servir nas Forças Armadas portuguesas do que a combater do lado dos partidos armados. Portanto, tudo isto ficaria em causa com a retirada portuguesa. Sabia-se isso. Quer dizer, o que é que aconteceria à economia? O que é que aconteceria aos europeus? O que é que aconteceria a toda esta população local que estava comprometida com Portugal, que estava nas Forças Armadas portuguesas? O que é que lhes acontecia? Portanto, isto não era fácil tomar uma decisão. Quer dizer, vamos fazer isto ou fazer aquilo. Ou escolher um dos caminhos. E sobretudo, quando se sabia também que os partidos armados, os principais partidos armados que lutavam pela independência eram apoiados pela União Soviética, pela China Comunista e não queriam apenas a independência. Queriam fazer uma revolução. Queriam estabelecer ditaduras de partido único. Como estabeleceram. Queriam coletivizar as economias, etc. Aliás, é por causa deste problema. Portanto, a situação é muito complexa. Marcelo Quetano chamou a atenção por isso, mas só pelo facto de ter sido Marcelo Quetano antes de 1974. A chamar a atenção para a complexidade não quer dizer que a complexidade não existia. Não existia, é claro. E eu creio que um dos sinais disso é precisamente quando nós olhamos para os documentos do movimento das Forças Armadas. Tudo aquilo que diz respeito ao ultramar é completamente vago e indefinido. Eles não têm... Quer dizer, não há condições para dizer exatamente o que é que se quer. Quer dizer, fala-se do fim da guerra, mas não se diz porquê, como, o que é que vai acontecer. Quer dizer, mantém-se uma grande indefinição inicialmente. A primeira declaração, que aliás é feita pelo General Semino na noite de 25 de abril na RTP, como Presidente da Ajuda de Salvação Nacional, é para a defesa da pátria em todos os seus territórios, mas dá... Portanto, isto dá a ideia de que aquilo não era... De maneira nenhuma era um problema fácil, com uma solução fácil. Aliás, até entre abril e maio ou junho as coisas estiveram até indefinidas até sair este decreto de 1774. Isto mostra a dificuldade. As autoridades... Sim, as autoridades... As novas autoridades portuguesas tentam imediatamente arranjar cessar fogo, o que não foi fácil também. Os partidos armados não pareciam estar assim tão interessados como isso num cessar fogo. E as coisas são vagas. O que é que vai acontecer? Sim. O que é que vai acontecer? E, portanto, a ideia ainda, mesmo, atenção, de... Em julho, quando o General Spino, o Presidente da República, faz esta declaração, ainda é reconhecer o direito à autodeterminação, incluindo a independência, isto, admitindo a independência. Portanto, a autodeterminação ainda ressalvava a ideia de que iria haver referendos, qualquer coisa no ultramar. Um segundo ato. É, exatamente. E não houve segundo ato. Pela lógica das coisas. Quer dizer, não foi fácil arranjar o cessar fogo, a não ser na Guiné. Na Guiné foi um bocadinho mais fácil, como já disse. Os partidos armados, por exemplo, em Angola e Moçambique, intensificaram os seus esforços de guerra a partir de 25 de abril de 1974. A questão aqui trata-se do que é que fazer com os partidos que faziam a guerra. Isto é, para acabar a guerra tinha de se falar com os partidos que queriam... que faziam a guerra. A esperança inicial, por exemplo, o general Costa Gomes, que também fazia parte da Junta de Salvação Nacional, e depois mais tarde vem a suceder esse pímulo com o Presidente da República, que ele faz uma declaração, eu penso, salvo erro, se a memória não me falha, depois de uma visita que faz a Angola, em maio de 1974, ele diz que, quer dizer, ele praticamente convida esses partidos armados a fazerem a mesma coisa que os partidos clandestinos portugueses. portanto, o PCP, o Partido Socialista, que era, venham, saiam do mato, saiam dos seus exílios, venham para as cidades, desarmem-se, abram sedes, colhem cartazes, comecem a fazer propaganda, venham para a luz do dia, mais tarde venham disputar eleições, etc. Agora, isso era muito irrealista, porquê? Porque estes partidos armados que tinham feito a guerra, alguns deles desde 1961, no caso da Angola, eles sentiam-se os donos da independência. Isto é, eles achavam que Portugal só tinha chegado a reconhecer a independência porque eles lhe tinham, por causa do esforço militar que eles tinham feito, e portanto eles achavam que deviam ser os beneficiários desse esforço. Além disso, internacionalmente, eles tinham, por exemplo, sido reconhecidos como os legítimos representantes dos vários povos de Angola e Moçambique pela Organização das Nações Unidas. Portanto, achavam-se os representantes, no caso, bem, no caso da Guiné, eles até achavam que a Guiné já era independente desde 1973, e portanto a única coisa que Portugal tinha de fazer era reconhecer a independência e retirar. E depois, repito, repito isso, que é uma ideia muito fundamental, eles não queriam apenas a independência, queriam fazer uma revolução social, económica e cultural, portanto queriam obter o poder todo, não iam disputar o poder. Aliás, a ideia de disputar o poder, através de eleições, remetia para um tipo de regime que não era o regime que eles estavam a pensar para aqueles territórios e que eles não queriam. E depois, como é que teria sido possível obrigá-los a assentar eleições? Teria sido ou continuar a guerra, já dissemos que não era possível, ou ter apoios internacionais, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, para impor referendos no ultramar português. Não tínhamos apoio. Não tínhamos. Portugal não tinha apoio. Os Estados Unidos, com que o general Spinoa contactou, até tem uma cimeira com o Nixon. Exato, nos Açores. Nos Açores. Os Estados Unidos estão a sair do problema do Vietnã, estão no meio do Watergate. Há umas cartas lancinantes do último ministro dos negócios estrangeiros, Rui Patrício, para Marcelo Caetano, enquanto o Rui Patrício estava a fazer diligências para ver se arranjava armamento nos Estados Unidos. As cartas são quase lancinantes, porque ele diz que ninguém nos vende uma arma. Ainda se conseguia, apesar de tudo, ainda se conseguisse comprar coisas. Com certeza que algumas, sim, mas tinha também havido uma pressão internacional forte. Havia uma pressão grande e, sobretudo, no verão de 1974, não havia atores internacionais disponíveis para se comprometer com uma solução democrática no ultramar português. Isto é, a descolonização através da autodeterminação. Foi isso que não aconteceu. O que aconteceu, como alguém disse em relação a Moçambique, foi que a sorte de Moçambique foi decidida por uma série de pessoas que vieram de Portugal e outra série de pessoas que vieram da Tanzânia e que se reuniram e decidiram. E os moçambicanos depois tiveram as notícias de que tinha-se decidido nesta direcção. Vamos agora falar dos processos que conduziram à descolonização, porque eles não foram de todos iguais, nem as circunstâncias eram as mesmas, nem os protagonistas. A Guiné, assim, de uma forma não muito extensa, infelizmente. A diferença tem a ver com muitas coisas, mas tem a ver, por exemplo, com o número de partidos armados que faziam guerra ao Estado português, com a força desses partidos, com outros interesses. Por exemplo, no caso da Guiné, no caso da Guiné, a atual Guiné-Bissau, na altura a Guiné portuguesa, o PAIGC não tem outro rival. Não tem, era o ele. O partido, tinha havido outros partidos anteriores, mas tinham, entretanto, desaparecido. Não há colonos europeus, não há população europeia importante. Era muito diferente o caso da Guiné. Não há grandes interesses económicos também, não há grandes interesses económicos. E a única dificuldade que há é a ligação que o PAIGC quer manter com o Cabo Verde. Portanto, o PAIGC é o Partido Africano para a Independência de Guiné e de Cabo Verde. Não só faziam guerra na Guiné, mas achavam que também tinham o direito a ficar com o Cabo Verde. Portanto, isso é um problema. O outro problema, o maior problema que há na Guiné é o resultado do esforço de integração das populações que o general Spínola tinha feito enquanto governador de Guiné entre 1968 e 1968. Ele tinha promovido os congressos do povo, tinha formado corpos de elite do exército português com locais e, portanto, isso representava forças que já existiam no território e que intimidavam o PAIGC. E, por exemplo, uma das coisas que nós vemos pelas atas dos conselhos ministros publicados pelo Adelino da Palma Cargos é que a força, a carta que o governo português tem para fazer pressão sobre o PAIGC é, por exemplo, a ameaça de uma retirada unilateral. O que é uma coisa estranha, isto é, a retirada unilateral das forças portuguesas. E porquê é que era uma coisa estranha? O que é que isto significava? Isto significava que o PAIGC não tinha forças para ocupar aquele território. O PAIGC precisava da colaboração do exército português para desarmar as milícias e os corpos de elite do exército português compostos por locais e, portanto, para lhes abrir as portas da Guiné. Portanto, o PAIGC, para ocupar, o PAIGC que tinha feito guerra às forças armadas portuguesas e ao Estado português, precisava do Estado português para ocupar a Guiné. E essa colaboração que teve depois resulta um bocadinho do entendimento entre o PAIGC e o MFA local. O MFA local, enfim, muito do MFA vem da Guiné e há um MFA local muito forte, que aliás faz um golpe também, em abril de 1974. Há um golpe em Lisboa, há também um golpe em Bissau. Esse MFA entende-se imediatamente, enfim, há uma tendência para se entender com o PAIGC, mas não é apenas o MFA daquilo que vem a ser depois a esquerda militar em Portugal. É também muitos oficiais que percebem a impossibilidade de retomar operações militares na Guiné. E por isso mesmo é que vemos, por exemplo, no caso da Guiné, oficiais que até então tinham sido da confiança do general Spínola e que vão colaborar também nesta, digamos, nesta... Está a pensar em Carlos Fabião. O general Carlos Fabião, que é enviado por Spínola para a Guiné como governador, quer dizer, e depois vai colaborar, e vai colaborar que eu penso que é um bocadinho, é a força dos factos, isto é, chega ao terreno e percebe que é muito difícil fazer outra coisa. É uma série, sim, sim, e claro, no meio de ilusões, quer dizer, no meio de ilusões, no sentido que eles obtêm do PAIGC a garantia que não vão punir nem castigar aqueles que colaboraram com as Forças Armadas Portuguesas, e o que o PAIGC faz nos anos seguintes é assassinar uma quantidade de pessoas que tinham colaborado com... E de militares que tinham servido sobre a nossa bandeira. Sim, dos comandos africanos e de outros, ou forçá-los ao exílio, etc. E isto antes, depois, do próprio PAIGC se dividir e votar uns contra os outros, que aliás eles já estavam divididos em 1974, quer dizer, mas esta é a situação da Guiné. Da Guiné. Agora, vamos para Angola ou vamos para Moçambique? Sabe porquê? Porque a descolonização em Moçambique começara mais cedo. Primeiro com o doutor Mário Soares, conforme ele me contou nos livros que fiz com ele. Ministros dos Gostos Estrangeiros. E numa grande entrevista, era ministro dos Gostos Estrangeiros, e ele próprio assume que fez os primeiros contactos em Lusaca para Moçambique. Mas depois seguiu com o Mel Antunes. Além de que houve um episódio marcante e de caráter único em todas as então chamadas províncias ultramarinas, foi o 7 de setembro de 1975 em Moçambique. Em Moçambique, em Lourenço Marques. Em Lourenço Marques, exatamente. A situação de Moçambique é muito interessante, porque um dos grandes medos que havia a seguir no 25 de Abril, nas novas autoridades portuguesas, em relação ao ultramar, eram soluções rudesianas. Aqui em Lisboa tinha-se muito medo que as populações europeias, ou da origem europeia, fizessem como na Rudesia Britânica, o país que hoje é o Zimbábue, e declarassem independências assumindo aquilo que eram os governos brancos. Exatamente, independências brancas. Era a expressão usada na altura. Isso colocaria problemas muito graves às forças armadas portuguesas. O que é que faziam? Quer dizer, ficavam ao lado dos novos governos? Iam retirar e deixavam os novos governos tratar de se defender? Ou iam reprimir as independências brancas? Isto é, voltavam-se contra a população portuguesa? Quer dizer, a população europeia portuguesa. E em Moçambique há uma especial preocupação com isso, até devido à influência que se julga que há em Moçambique, entre a comunidade europeia ou de origem europeia, dos modelos da Rudesia, precisamente, e da África do Sul. Portanto, há uma grande proximidade geográfica até. Há também, no caso de Moçambique, um fator também muito interessante, que é a guerra em Moçambique está, sobretudo, localizada no Norte. No Sul, em Lourenço Marques, praticamente não há guerra. Quer dizer, e, portanto, esta população do Sul, de Lourenço Marques, não vê muito porque é que a Frelimate-me a tomar conta do território todo. Quer dizer, eles ali não têm Frelim nenhuma. Não sendo uma coisa alheia, era quase uma coisa alheia. É uma coisa, de repente, é uma força militar vindo do Norte ou do Sul. Exato, que estava lá, muito longe. Sim, sim, sim. Eu própria estive lá duas vezes antes de 74 e me apercebi de onde é que está a guerra. Sim, em Lourenço Marques não havia guerra. Quer dizer, não havia guerra nenhuma. Aliás, em 73 tinha havido incidentes na Beira, portanto, na cidade da Beira. Mas tratados como incidentes. Exatamente, não, e que causaram um escândalo enorme, quer dizer, porque ninguém estava à espera, toda a gente tinha a ideia que a guerra estava localizada. E, portanto, há esse movimento, que é o chamado Movimento Moçambique Livre, que basicamente consiste a uma insurreição, não apenas de população europeia, mas também de população negra contra a Frelim, isto é que não se reconhecia na Frelim, por várias razões ideológicas. Foi uma coisa interessantíssima, foi o único sítio onde aconteceu, de facto. Eles ocupam o Rádio Clube de Moçambique, que transmite. Um dos dirigentes dessa subelevação era Curioso, era o doutor Velejo Grilo, que tinha sido líder do Partido Comunista antes de Álvaro Cunhal e que tinha ido para Moçambique. E, portanto, é um dos que... E isso tem, enfim, mas tem uma reação muito violenta das Forças Armadas Portuguesas, quer dizer, não apenas da Frelim, aliás, nem é da Frelim, porque a Frelim não está lá, quer dizer, é das Forças Armadas Portuguesas. Sim, não, não, das Forças Armadas Portuguesas é que sim, sim. Eles reprimem, quer dizer, reprimem, reprimem e, repito, não eram só brancos, eram também negros, há muitos negros que se opõem à Frelim e que formam partidos. Obviamente, a Frelim chama-lhes fantoches e, claro, e o Governo Português, que só está interessado verdadeiramente. Isso é uma das coisas que, aliás, há testemunhos de dirigentes destes partidos armados, quer em Moçambique, quer em Angola, que percebem isso. Eles dizem assim, a partir de uma altura percebemos que o Governo Português era a única coisa que queria ir embora, quer dizer, e percebemos isso. E para ir embora era entregar os territórios a quem parecia que tinha mais força. E, portanto, ignorar completamente outros partidos, outros movimentos, outros movimentos de opinião que havia, que eram fortes também, ignorá-los e, portanto, lidar apenas com a Frelim, portanto, na prática, entregar o país à Frelim. E a Frelim, depois, o que faz? Campos de concentração, enche os campos de concentração com aqueles, com todos aqueles negros que se tinham oposto à ideia da Frelim de vir a constituir, de vir a submetido. A submeter Moçambique a uma ditadura. E o resultado disso foi a Guerra Civil em Moçambique, a seguir, com a Rename, que abrangiu todo o território, ao contrário da guerra antes de 74, durante o tempo português, que era uma guerra muito localizada na fronteira, no norte. A Guerra da Rename é todo o território, porque há uma sublevação contra a Frelim. Portanto, a Frelim perde o controle de Moçambique, como as Forças Armadas portuguesas nunca tinham perdido, e apesar do apoio enorme que tem da União Soviética e da China comunista, etc. Aliás, é o que explica o nascimento e a força da Rename. Sim, e a Rename não é apenas uma construção da Rodésia e da África do Sul. Quer dizer, tem a ver com uma rejeição da população local em relação à solução que foi encontrada em 1974 para permitir a retirada das Forças Armadas portuguesas. Acho que foi uma solução que, obviamente, não foi aceita por toda a população de Moçambique. De Moçambique, conforme testemunhamos. Ô Rui, e Angola? Como é que olhou os acordos de Alvoro? Eu lembro-me do doutor Mário Soares me contar uma história extraordinária. Eu pensei que ele já não era ministro dos negócios estrangeiros e era, enfim, era o líder do PS e dizer, eu nos acordos de Alvoro não tomei pé nenhum, não segui nada porque eu estava tão preocupado com a situação interna aqui, tão preocupado com a agitação e com o que se passava aqui já na luta contra o PC, que não tomei pé nenhum. Mas o que também é extraordinário, não é? É, mas é... Não, mas eu sei, não envolve um julgamento, é um espanto. É, bem, em Angola a situação era especial porque em Angola havia vários partidos armados com vários apoiantes externos que faziam guerra às autoridades portuguesas, mas também faziam uma guerra muito limitada, portanto ao contrário da Guiné e até mesmo ao contrário de Moçambique, em Moçambique a guerra era um bocadinho mais, era mais intensa. Em Angola a guerra era muito limitada, basicamente os partidos armados tinham sido ou derrotados ou tinham, pelas forças armadas portuguesas, ou tinham submetido. Obviamente, vamos dizer, isto não quer dizer que a guerra estivesse ganha. Não, que era uma ideia que se era errada. Estas ideias, isto é, tal como noutros territórios, a guerra não estava perdida, aqui também não estava ganha. Exatamente. O 26 de Abril de 1974 acontece num momento em que as situações militares são um bocadinho diferentes, mas aquilo estava constantemente em evolução, quer dizer, não quer dizer que a situação não melhorasse nos sítios onde estava mal e não quer dizer que não piorasse nos sítios onde parecia que estava muito boa, quer dizer, naquela altura. Mas o que quer dizer é que aí havia espaço para o governo português impor condições, negociar e se estivesse muito empenhado em que houvesse eleições, em promover eleições se as quisesse. Claro, foi preciso incluir os partidos armados, mas os acordos de Alvô já foram um mau sinal. Muito mau, muito mau. Porque basicamente foi mais uma vez ignorar todos os outros movimentos políticos e partidos que estavam a ser formados na sociedade angolana e privilegiar apenas aqueles que estavam em armas, quer dizer, isto é, o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, a FENELA, a Frente Nacional para a Libertação de Angola e a UNITA, a União Nacional para a Interência Total de Angola. Portanto, foram esses só partidos, foram todos os outros que foram ignorados, aliás houve vários outros movimentos que contactaram o governo português para também integrarem os acordos de Alvô, foram todos ignorados, quer dizer, portanto, basicamente o que mais uma vez percebeu em Alvô era a única coisa em que o governo português está, ou aquilo que o governo português está mais interessado é acabar com a guerra e retirar, quer dizer, e portanto faz, tem como interlocutores pura e simplesmente os partidos que fazem guerra, quer dizer, os outros que não fazem guerra, independentemente do apoio que tenham ou não tenham, da força que tenham ou não tenham, não lhes interessa. Não foram atidos nem havidos. Não lhes interessa, portanto, e claro, e depois há outra coisa, estes partidos armados, o MPLA, a FNLA e a UNITA, nenhum deles leva a sério os acordos de Alvô, quer dizer, aquilo é uma negociação. Não, não levam. Eu falei com eles pouco tempo depois e não levam. Ninguém levou a sério. Em grande medida, por uma razão, é que eles perceberam que Portugal não estava nem interessado, nem tinha força para impor os acordos de Alvô, portanto, não era um árbitro, era um jogo em que não havia árbitro. Era um jogo. E portanto, toda a gente podia fazer... Não era um jogo, era um simulacro. Um simulacro, sim. Toda a gente podia fazer, portanto, pregar rasteiras, fazer faltas, etc., que o árbitro não ia fazer nada. É isso que vai acontecer, sobretudo depois, a partir do momento em que estes partidos começam, já recebiam até então, mas começam a receber imenso apoio externo, o MPLA de Cuba e também das Forças Armadas, portanto, alguma parte das Forças Armadas portuguesas em Angola, a FNLA, através do Zaire, também dos Estados Unidos, a UNITA, enfim, com a África do Sul também, a partir de determinado momento. Portanto, eles começam a preparar-se para a guerra. Isso é logo muito claro naquelas cidades onde cada um, de uma parte, um ao outro, tinha mais força, começam a expulsar e a destruir os outros. Ainda há tentativas, quer dizer, Portugal falhou, mas não foi só Portugal que falhou aqui. Por exemplo, em junho de 1975 há uma tentativa de uma trégua mediada pelo Jomo Kenyatta, o presidente do Quénia. Dura para aí três ou quatro dias, uma coisa qualquer assim. Sim, portanto, basicamente o que as Forças Armadas portuguesas fazem, enfim, localmente ainda às vezes há um esforço para constituir forças integradas nos vários movimentos, nada daquilo, eles percebiam imediatamente, perceberam desde cedo que aquilo era tudo a fingir, que era tudo a fingir, mas aquilo, quer dizer, era impedir movimentos dos colonos brancos, quer dizer, portanto, dos europeus para não tentarem nada, quer dizer, isso era uma coisa que as Forças Armadas que eram em Moçambique, em Angola, fizeram sempre questão de evitar e depois no verão de 1975, basicamente, Portugal perdeu completamente o controle da situação, tratou-se sobretudo aí, a partir daí em si, de organizar a evacuação da população. Uma população, isto é muito importante dizer, Maria João, isto é muito importante dizer, esta população portuguesa de Angola estava disponível para ficar em Angola, esteva disponível para ficar em Angola depois do 25 de Abril, durante todo o ano de 1974, e ficou até ao verão de 1975, quando a guerra atingiu níveis enormes e então saiu. Quer dizer, portanto, era uma população que, ao contrário do que se diz, eles aceitavam a independência, estavam disponíveis para ficar sob um novo Estado, com lideranças populares, africanas, portanto, não tinham esse problema e foram expulsas pela guerra, quer dizer, foram expulsas nitidamente pela guerra por partidos que não estavam absolutamente nada interessados, nenhum deles, em fazer democracias e em que eles ficassem, estavam interessados em tomar conta de um poder totalmente, quer dizer, e foi isso que tentaram fazer. Agora, deixe-me perguntar-lhe uma coisa, que se as coisas foram o que foram, não é? E se chegar à hora, já assentámos nisso, se chegar à hora do fim do Império, a descolonização tinha que ter sido tão má, é a grande questão. É a grande questão, é a questão tremenda. E hoje, Portugal, ainda hoje, tantos anos depois, há pessoas a dizer, que se lembram ainda, mas podia não ter sido tão má? Pois. Ou não podia? É uma grande questão, quer dizer, eu noto, recordo aquela última entrevista que o Major, não, Major, em 1974, 75, claro, o Major Mel Antunes deu, já no fim da vida, em que ele reconheceu que a descolonização tinha sido uma tragédia. E isto é importante, porque durante muito tempo a versão oficial era a descolonização exemplar, tinha sido ótima. Depois passou ao que foi possível. Ao que foi possível, mas era tapar os olhos, era não perceber que, sim, em Portugal o resultado da revolução tinha sido o estabelecimento de uma democracia, em 1976, mas que o resultado da revolução e da descolonização no Outramar tinha sido uma tragédia enorme. Quer dizer, tinha sido ditaduras de partido único, guerras civis. Quer dizer, primeiro, podia ou não podia ser diferente? Bem, o primeiro ponto, o primeiro ponto talvez interessante, podia ter sido diferente, sim, porque se fez a descolonização com a mesma rigidez com que se resistiu à descolonização. Uma coisa que aconteceu em 74 é que, tal como antes de 74, a atitude do governo português, da ditadura salazarista e depois de Marcelo Caetano, era de não se abandona nada, portanto, não se pode abandonar nada. Depois de 74, a atitude das novas autoridades é quase, é o reverso. É o reverso, exatamente. Vamos abandonar tudo. Exatamente. Isto é, incluindo territórios onde se podia ter, talvez, admitido soluções diferentes com grandes vantagens para a população. E estou a pensar em Cabo Verde ou São Tomé, por exemplo. Exatamente. Aliás, em Cabo Verde, mais tarde até virão responsáveis do PAIS-GP, reconhecer que, provavelmente, aqueles territórios poderiam ter tido vantagem em manter estatutos como muitos territórios britânicos e franceses ainda mantêm hoje associados a Portugal, o que quer dizer que, a partir dos anos 80, de 1986, associados à comunidade económica europeia e, portanto, obterem recursos muito facilmente, portanto, podia-se ter soluções diferentes. Houve aqui uma espécie de uma cegueira do género, é para abandonar tudo, é para deixar... Uma vertigem revolucionária. Uma vertigem de abandono, quer dizer, vamos abandonar tudo. Se o Sousa Lazarismo não quis abandonar nada, nós, então, vamos fazer o contrário, vamos abandonar tudo. Portanto, isso é um mau passo, começou logo por ser um mau passo. Depois, claro, a revolução em Portugal, a situação revolucionária em Portugal não ajudou absolutamente nada. Quer dizer, não ajudou nada... Enquadrou, até enquadrou. Não ajudou nada em Angola, como já vimos, não ajudou nada, por exemplo, em Timor, onde Portugal perde força sem necessariamente, sem haver necessidade de perder. Agora, aquilo foi, talvez, uns maus anos para discutir a questão do ultramar. Quer dizer, e repito, nós estamos em anos onde há um recuo do poder americano no mundo, depois do Watergate, depois do Vietnã, em plena crise do petróleo. Há a ideia de que o capitalismo está a chegar ao fim, que o Ocidente está em decadência, que não é possível resistir à União Soviética, que o mundo vai ser todo soviético. A Organização das Nações Unidas não está disponível para ajudar em coisíssima nenhuma, não quer saber. Julga-se que a democracia liberal e a economia de mercado são coisas do passado. Aliás, a Revolução Portuguesa aqui é toda feita em nome do socialismo. E, portanto, era muito difícil resistir àquela, era mais difícil à ideia de que a África está neste momento a tornar-se, já desde o fim dos anos 60, um conjunto de ditaduras de partido único com economias de tipo soviético. Portanto, tudo conspirava para as coisas correrem mal. Não era possível. Naquela altura, eu não estou a dizer se não fosse possível, mas era muito difícil as coisas passarem-se. Sim, sim, nunca sabemos o que é que era possível, uma vez que não aconteceu. Uma vez que não aconteceu, mas, por exemplo, sabemos que no caso da Rodésia em 1980, onde se faz eleições, onde se organizam, digamos que, enfim, estruturas que se julgam que possam permitir outro tipo de solução, nós sabemos que na Rodésia, depois no Zimbábue, vai acontecer um regime tão mau, uma desgraça tão grande, uma tragédia tão grande como nas antigas colónias portuguesas. Tem aqui uma pergunta que quase me dói fazê-la, porque me lembro, é que a independência da chamada África portuguesa não teve o mesmo significado para os portugueses de Portugal e para os de África. Em Portugal, eu lembro-me, não houve o luto que se suporia que pudesse haver, ou que devesse haver, ou que seria verosímil que houvesse, dado o que nós ouvíamos e sabíamos, não houve um luto pelo Império. Não direi que foi quase como se nada fosse, mas foi leve. E em África não foi leve. Não, em África não foi leve. Aliás, isto é um tema que foi tema de correspondência entre o Eduardo Lourenço e o Jorge de Sena, por volta de 1976 ou 77, em que o Eduardo Lourenço diz, e o Jorge de Sena concorda, de que ninguém, isto é, o Império desapareceu como se nunca tivesse existido. Quer dizer, é mesmo assim, acho que é a expressão que o Eduardo Lourenço usa. Isto é que ninguém, ele aliás até compara com um caso, um precedente interessante, que era o de 1898, quando a Espanha perdeu Cuba e há uma grande crise em Espanha, uma grande autorreflexão, etc. Mas depois também há o caso da Argélia em França, em 1961. Quer dizer, houve algumas coisas, aqui nada. Aqui nada. A descolonização, de facto, acontece sobretudo a partir até de setembro, quer dizer, do fim do verão de 1977, como nos roda-pé, quer dizer, é uma nota de roda-pé do noticiário em Portugal, quer dizer, a grande questão que anima os portugueses é a da divisão política em Portugal, é a questão da revolução, era saber se Portugal ia ser uma democracia pluralista integrada no Ocidente, ou um regime militar influenciado pelo PCP, isso é o que está... Ou a terceira-mundista jugoslava. É isso que devido aos portugueses. E, portanto, não é propriamente a descolonização em 1974 e 1975. Aliás, a descolonização irrompe no fim, já no outono de 1975, através dos retornados provocados pela guerra em Angola. E, portanto, torna-se um tema, já depois, um bocadinho importante, em 1976, sempre à volta da questão dos retornados, dos espoliados do ultramar, das pessoas que estiveram em risco e que vieram histórias horríveis e trágicas, que querem perder tudo, são centenas de milhares de pessoas instaladas em hotéis e pensões pelo país todo. Quando eram hotéis e pensões, sim. Agora, portanto, depois há uma imprensa também que aparece em 1976, associada aos retornados, a um jornal do retornado, em que há imensas cartas de pessoas a contar histórias... Lancinantes. Assolutamente horríveis, quer dizer, as coisas mais horríveis que se pode imaginar que lhes aconteceram, muita gente, sobretudo em Angola, claro, onde as pessoas saíram no meio de uma guerra civil, quer dizer, através de uma ponta aérea, portanto, e as histórias eram horríveis. Mas deixa-me só dizer, só um minho de parênteses, porque eu acho que talvez venha a propósito. Havia, da parte dos portugueses, eu sentia isto, até inclusivamente de militares, havia... Angola era especial. Sim. Angola, eu própria não sabia porquê. Talvez porque achassem Moçambique mais, um bocadinho inglês, ou um bocadinho com a influência britânica, eu sei que isto para um historiador é uma blasfema que eu estou a dizer, mas eu fui muito a Moçambique e, portanto, eu lembro do plano que se falava e ao passo que Angola podia ser, a Baía de Luanda podia ser Setúbal ou Baía de Setúbal. Não, e havia aquela... E havia uma coisa, por exemplo, durante anos e anos e anos, ainda hoje, o general Tomé Pinto vai a uns almoços com os militares, ainda vivos, que serviram em Angola, mas disse-me no outro dia, que agora sabe que já há netos, há os filhos dos pais que já morreram e que trazem os filhos. Isto não acontece com os que serviram em Moçambique, não acontece tanto. A Angola havia, de facto, algo de especial em relação a Angola, quer dizer, havia uma ideia de um novo Brasil, havia também uma população portuguesa talvez mais popular até, quer dizer, em Moçambique é um lado mais de elite, digamos. Havia mais gente também, havia muito mais portugueses em Angola do que em Moçambique, claro. Também, exato. Angola era especialmente próspera, quer dizer, em 1974, quer dizer, e, portanto, vivia-se muito bem. Muito bem. Enfim, os portugueses, os europeus, viviam muito bem em Angola, portanto, havia grandes expectativas em relação a Angola, quer dizer... A primeira página do Expresso da semana, imediatamente anterior ao 25 de Abril, portanto, dia 19 de Abril ou 18 de Abril, é António Chão Palimó vai investir em Angola e Moçambique com umas fábricas de... É, havia esta expectativa. Agora, eu acho que também para percebermos esta falta de luto temos de perceber também o momento, digamos, em que acontece esta rotura com este fim do Império, o momento da história portuguesa e temos de examinar talvez a descolonização no contexto do desenvolvimento português desde os anos 60. e o contexto deste desenvolvimento é a integração europeia já desde 1960, é a adesão à EFTA, à Associação Europeia de Comércio Livre. Não podia ser só da economia baseada em África. É para a Europa que vão a maior parte das exportações portuguesas, é da Europa que já vem a maior parte das importações portuguesas, é para a Europa que vão a maior parte dos imigrantes portugueses, portanto, não é para a África, é para a Europa. Não, não, não. Um milhão de pessoas nos anos 60, é um milhão de portugueses que partiu nos anos 60, que foi para a França, a Alemanha, Luxemburgo, etc. É da Europa que vêm os turistas, este novo setor que nós hoje pensamos que fomos sempre um país de turismo, não fomos, é nos anos 50 e 60 que de repente descobre-se o Algarve, as praias algarvias e de repente os ingleses e alemães entram aqui, portanto, as referências são todas na Europa e em 1977, isto é o princípio de 1977, o primeiro governo constitucional, uma coisa que faz, é pedir a integração na Comunidade Económica Europeia. Aliás, há o Mário Soares, por exemplo, que é um dos grandes promotores dessa ideia, embora tivesse sido o CDS, curiosamente, em 1974, no seu programa, a propor a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, aliás, com base, estas negociações vão ser feitas com base num acordo comercial que o Marcelo Caetano já tinha negociado com a Comunidade Económica Europeia em 1972, portanto, Portugal já era parceiro privilegiado da CEE desde 1972, portanto, de repente, as elites, aliás, o Franco Nogueira, nos seus diários, o Franco Nogueira era o ministro dos Estados Unidos de Salazar nos anos 60, ele diz, ele queixa-se muito nos seus diários, que no conselho ministro de Salazar, presidência de Salazar, a maior parte dos ministros já não pensa nada em África, já todos pensam na Europa, como ele diz, toda a gente pensa na Europa, só ele, diz ele, só ele e o doutor Salazar é que ainda pensavam em África e na grandeza de Portugal através de África, os outros estavam todos, eram já todos interessados em negociar coisas com a Europa, em acordos, etc, portanto, nós temos de repente este projeto de europeização, quer dizer, a partir de 1977, substitui de alguma maneira a ideia de uma pátria euro-africana, como havia anteriormente. Exato, eu lembro-me ter entrevistado um grande, grande, grande empresário, precursor e visionário, que era o Zé Manel de Melo, e dele me dizer que nessa, a partir dos anos, no final dos 60, em princípio de 70, já estava muito mais virado para a Europa do que para a África. Não se compara, quer dizer, aliás, quer Moçambique, quer Angola, que tinham imensas potencialidades, mas havia ali limitações cambiais, etc, havia dificuldades, havia problemas cambiais, quer dizer, não vou entrar ali, mas havia alguns constrangimentos. Claro, constrangimentos, sim. Os grandes mercados estavam na França e na Alemanha para as indústrias portuguesas, para a agricultura portuguesa, era ali que estavam os grandes mercados, quer dizer, já o rio da história tem muita força. É, tem, e portanto, eu acho que este projeto de europeização, que depois, claro, o regime acalenta imenso, quer dizer, nós temos de lembrar que em 1985 a assinatura do formal... Do Jerónimos. É, no Jerónimos, porque tem a ideia de que subitamente o monumento que está associado aos descobrimentos, à expansão portuguesa, passa a estar associado à europeização. Como se houvesse uma substituição. É, e reparem, esta ligação depois à África volta a aparecer nos anos 90, mas já no âmbito da globalização, quer dizer, mas mais naquela ideia de Portugal poder ser um mediador entre a Europa e a África, quer dizer, e poder haver ali uma mediação, Portugal volta a se envolver outra vez em 1991, 1992, no processo de paz na Angola, aliás, sem grande sucesso, mas com muito boa vontade, aparentemente, quer dizer, portanto, faz isso, quer dizer, mas há ali uma série de anos, digamos assim, em que, de repente, o país está... é a CEE, a Comunidade Económica Europeia, é o Portugal na CEE, havia uma canção sobre isso, quer dizer, toda a gente está voltada para a CEE, porque é na Comunidade Económica Europeia, quer dizer, é na França e na Alemanha que, de repente, pessoas em Portugal têm familiares, têm primos, têm coisas, é no Rio que vêm os turistas, pronto, é o Rio corria para a Europa, quer dizer, portanto, não há... Deixe-me só eu perguntar-lhe, antes de viajarmos até Macau e Timor, deixe-me só perguntar-lhe o seguinte, o Rio corria para a Europa, mas é tal coisa, não havia nem força, nem empenho, nem energia, nem interesse para que a CPLP pudesse ter funcionado melhor, nunca funcionou bem, é também por causa disto? Eu penso que não, quer dizer, eu acho que nós temos de pensar um bocadinho também, às vezes, na comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Nós temos de pensar também na limitação de recursos de Portugal, quer dizer, isto é, na limitação de recursos de Portugal enquanto parceiro desses países, quer dizer, obviamente Portugal tem outros recursos, tinha, ou tinha, ou tem outros recursos, que é o capital cultural que representa a ligação com esses países, a aceitação, a língua, etc. Mas depois há recursos económicos, portanto, digamos que o desenvolvimento da relação entre Portugal, e esses países tinham de passar às vezes por triangulações, quer dizer, por outros países também envolvidos, e portanto havia esse, houve sempre esse lado, apesar de tudo, há relações, quer dizer, eu acho que nós estamos a, eu aqui iria, iria, eu não vejo o copo meio vazio, vejo o meio cheio, quer dizer, porque... Ah, eu vejo o meio vazio. Eu vejo, não, eu vejo o meio cheio, quer dizer, eu vejo o meio cheio porque temos países países em África que são constituídos com base, enquanto novos estados e novas nações independentes, com base na sua relação com Portugal, isto é, Angola, Moçambique, Guiné, não correspondem a nações homogéneas em termos étnicos, portanto, é a relação com Portugal. Não, é, o que eu vejo é que, por exemplo, no caso de Angola, isso é nítido, eles estão muito mais aportuguesados agora do que estavam em 1974, quer dizer, isto é, há muito mais gente a estudar português e a falar português agora do que em 1974, portanto, as independências foram uma continuação, porquê? Porque essa relação com Portugal era aquilo que constituía o fator que os distinguia dos outros estados africanos, é aquilo que, digamos, é a base das suas independências, quer dizer, é a base da independência de Moçambique, a base da independência de Angola, a base da independência da Guiné-Bissau, é a relação com Portugal, é essa lusofonia, digamos assim, e, portanto, isso é uma coisa muito importante, quer dizer, cria ali uma parte das elites que tomaram o poder depois de 1974, algumas podiam ter uma retórica anti-portuguesa, mas tinham grandes culturas portuguesas, o caso do MPLA é muito nítido, é uma elite formada muito em Portugal, aliás, é uma das explicações que por vezes se dá, independentemente das simpatias ideológicas do Partido Comunista, pelo MPLA, que era uma proximidade com Portugal, eu acompanhei isso de perto, tenho a certeza disso absoluta, era a proximidade total com as pessoas Eu acho que é fascinante hoje em dia pensarmos como uma colonização, uma colonização que, sim, desde os primeiros contactos e o estabelecimento entre postos portugueses tem 500 anos, mas em termos de ocupação dos territórios, daqueles territórios, tem menos de 50 anos, é algo que começa a ser feito no princípio do século XX, quer dizer, não tem 500 anos, porque aqueles territórios foram reconhecidos a Portugal, aliás, no fim do século XIX, e como é que resultaram países tão próximos de nós, quer dizer, partilhando uma cultura com Portugal e tanta coisa com Portugal, desde a literatura, uma literatura em português, quer dizer, em língua portuguesa, portanto, acho que o balanço, quer dizer, o balanço da descolonização é terrível, é uma tragédia, etc. Não é a mesma coisa, claro. Mas não é a mesma coisa de olhar para esta, digamos, para o modo como Portugal foi importante para formar estas novas nações, estes novos estados independentes. Muito bem. Vamos então agora atravessar oceanos e aterrar em Macau e depois em Timor, embora de uma forma aqui um bocadinho mais breve. Então eu quero começar de Macau. É um mundo completamente diferente. Completamente diferente. Na Ásia, as colónias portuguesas, ou os territórios administrados por Portugal, e já se vai perceber porque é que eu estou a dizer isso, no caso de Macau é muito importante dizer isso, estes territórios administrados por Portugal são basicamente enclaves, e a partir da Segunda Guerra Mundial, enclaves em grandes potências regionais. Goa em relação à Índia, Macau em relação à China e Timor em relação à Indonésia. E isso quer dizer que... Não é a dizer pouco. Não, isso quer dizer que eles só se mantinham portugueses enquanto essas grandes potências regionais quisessem. No caso da Índia, em 1961 a Índia deixou de querer e acabou, invadiu militarmente, ocupou Goa. No caso de Macau, há no meados dos anos 60, durante a Revolução Cultural, uma espécie de invasão chinesa. Mas a China comunista está interessada em que Portugal fique. Tem interesse em que Portugal fique em Macau. E em 1974, penso que Portugal fique em Macau, porque a China não consentiu na retirada portuguesa. Portanto, basicamente, não são livres de se ir embora, quer dizer, têm de ficar aqui. Porque a China sempre reconheceu aquilo como território chinês sob administração portuguesa. E era só sob administração portuguesa porque a China cria. E, portanto, a China cria em 1974 quando foi, ah, vamos descolonizar-os, mas aqui não há descolonização. Isto é um território que vocês administram porque nós queremos. E, portanto, vão continuar a administrar, até nós queremos. Um dia nós não queremos. Em 1994 deixaram de querer e acabou-se. E a relação a Timor, a Indonésia também tolerou, o problema em Timor é que a Indonésia tolerou o Timor português, até 1974. Mas quando Portugal perdeu o controle do Timor no verão de 1975, a Indonésia achou que não podia consentir um Timor independente. Um Timor independente e, sobretudo, um Timor independente com base, enfim, havia uma guerra civil em Timor entre vários partidos. As Forças Armadas portuguesas tinham se envolvido, ou uma parte dos militares tinham se envolvido, uma parte e de outra, mas sobretudo a favor da Fretilin. E essa guerra fez com que, em dezembro de 1975, quando a Indonésia invade Timor, invade com um certo apoio internacional. A Austrália consente e, portanto, julga-se que é a única... Enfim, uma vez que Portugal não tem capacidade de manter a paz e a ordem no território, então faz... O que acontece é que a Indonésia faz coisas horríveis em... Enfim, Timor já estava numa situação horrível antes, com massacres mútuos, coisas abomináveis. A Indonésia vem acrescentar, não vem estabelecer ordem nenhuma, vem estabelecer uma desordem ainda maior, uma tragédia, uma grande parte da população é massacrada ou morre em consequência da invasão e da repressão em Indonésia. E Timor... E agora eu queria tocar este ponto, que é muito interessante. Timor, de repente, é uma oportunidade para o Portugal, que abandonou todas as outras colónias, que se libertou, se redimir, e isto é muito importante. Isto é muito importante porque, a partir de 1976, aqueles 10 milhões de portugueses que vivem na Europa, que vivem numa democracia, que estão a construir o Estado Social, que estão a integrar na CEE, podiam, obviamente, ter-se esquecido, quer dizer, de Timor. E não se esquecem, quer dizer, e esse é um ponto importante. Isto é... E os governos portugueses são muito... É muito interessante. Muita gente... Portanto, a Organização das Nações Unidas continua a reconhecer Portugal como uma potência administrante, isso também é importante. Portanto, não reconhece a ocupação em Indonésia, nem a integração de Timor na Indonésia. Agora, Portugal podia tê-lo feito e aí teria desmantelado a possibilidade de um Timor independente e Portugal não o faz. E não o faz, isto é muito interessante, mesmo quando este Portugal democrático era acusado por algumas pessoas, até internamente, de estar a imitar a intransigência salazarista em relação a Goa e à Índia. Estavam a dizer, ah, vocês estão a ser como... Afinal, o capo estão a ser como em relação a Goa, este Timor é como Goa, vão ter de reconhecer a integração na Indonésia, os governos portugueses não cederam. Isto é uma história fascinante. Porque é uma história de uma espécie de má consciência, de sentido de missão, quer dizer, de repente dizer, temos de proteger esta população. O Dr. Freitas do Amaral, mais o Bispo Siménes Melo, mais intelectuais, tudo misturado. Não vamos abandonar Timor. Isto é, já abandonámos tanta gente que não podemos abandonar Timor. E a partir de 1986, claro, Portugal, integrado na CIE, passa a ter mais poder internacional para fazer pressão sobre a Indonésia. E, portanto, na década de 1990, quando acaba a ditadura Indonésia, leva à independência de Timor. Obviamente, a independência de Timor deve-se, em primeiro lugar, ao povo de Timor, que resistiu à integração na Indonésia. Mas aqui, Portugal, depois de se ter portado muito mal, de repente portou-se muito bem. E acho que, no fim do século XX, aquele momento da independência de Timor foi um grande momento de reconciliação com a história. Quer dizer, aquele momento de, no fim, no último momento, fizermos o que devíamos ter feito. Esta conversa tão interessante vai arrematar com uma pergunta que talvez o surpreenda, mas que eu não posso deixar de fazer. Até para você me ajudar a pensar, como é que devemos falar da África ex-portuguesa aos nossos filhos e netos? Eu acho que devemos falar como a capacidade que os portugueses tiveram de se relacionar com outras populações ao ponto de as acompanhar na formação de nações independentes. acho que é uma coisa muito importante. Isto é, o modo como a cultura portuguesa serviu em África para formar esses estados e essas nações que são Angola, que são Moçambique, com todos os problemas que têm, mas todos os estados em África e nas outras partes do mundo têm problemas. Quer dizer, portanto, não há perfeições, não há coisas perfeitas. Portanto, eu acho que temos de falar da complexidade dessa relação, obviamente, uma relação que foi inicialmente uma relação imperial, que está baseada no desnível de poder entre Portugal e essas populações, como aconteceu em muitas outras situações, mas que depois é também o trazer a essas populações a outro tipo de experiências, de culturas que as marcaram ao ponto de isso ser a base para novas identidades nacionais, mas que também transformaram Portugal. Isto é o Portugal de hoje, este Portugal europeizado, este Portugal europeu, tem esta dimensão também, uma dimensão que encontra naqueles que desses territórios vêm estabelecer-se em Portugal hoje e que encontramos com falar a língua portuguesa, com costumes portugueses, quer dizer, isto é, nós de repente temos, numa parte do mundo que podia ser remota e exótica para nós, temos populações, temos sociedades que têm a ver connosco e com os quais nós temos a ver também. Isto é porque há muitas... Exato, há qualquer coisa quase familiar. É, porque há muita gente também em Portugal que foi marcada por isso, profundamente, quer dizer, não só no seu imaginário, mas nas suas histórias familiares. Há muita gente, todos aqueles que vieram de África e que mantêm costumes, que eu lembro, alimentares, relações, quer dizer, que mantêm essas relações. É música, locais aqui de música. Eu acho que não devemos, não estou a recomendar uma história cor-de-rosa, isto é, não devemos esconder todos os aspectos de violência, de confronto, etc., mas não podemos dizer, como às vezes agora se diz, isso foi a única coisa que houve. Não foram pura e simplesmente relações apenas de exploração, de opressão. Não. Há relações de contacto mútuo, quer dizer, de influência mútua, de inspiração mútua, e que foram relações importantes para compreender a história daqueles países, importantes para compreender a nossa própria história, quer dizer, não é possível compreender as origens da nossa democracia sem esta dimensão ultramarina, quer dizer, sem o 25 de abril de 1974, a origem da atual democracia portuguesa, tem a ver com isso, quer dizer, e portanto nós temos, isto faz parte da história que temos de contar, portanto eu acho que nós temos de, aquilo que nós temos de assumir é que isto é uma parte da nossa história da qual não nos devemos nem orgulhar, nem envergonhar, quer dizer, é aquilo que nós somos, quer dizer, é aquilo que nós somos e é aquilo que outros também são, quer dizer, é um bocadinho também como em relação ao Brasil e a outros países na Ásia que tiveram também contatos com os portugueses em épocas anteriores, em que deixaram também comunidades que têm uma relação com Portugal. Sim, sim, Malac, onde eu estive, da mão e deu, sim, exatamente. Da goa, da mão e deu, quer dizer, às vezes relações muito intensas, quer dizer, muito intensas da parte daquelas pessoas. Quiloa, uma ilha perdida, não é? É, quer dizer, porque ao afastar-se essa, digamos, esse desnível de poder imperial criado por, o que fica são pessoas que já em pé de igualdade umas com as outras, quer dizer, digamos, adultos, adultos, historicamente adultos, historicamente adultos e que podem relacionar-se a lembrar o passado em comum e é quase como uma, é um bocadinho como uma família, uma família que teve desaguisados, que teve problemas, etc., mas que faz parte disso. E eu acho que a história da África é muito importante para perceber que os portugueses não têm a ver apenas com a Europa, com os europeus, com os estados europeus, têm obviamente a ver, como é óbvio, mas não temos só a ver com eles, isto é, temos uma relação tão intensa e às vezes até ainda mais intensa, ainda mais próxima. Com países, com povos, países de outras partes do mundo e, portanto, eu acho que isso é uma coisa fundamental. De todas as partes do mundo? De todas as partes do mundo, Ásia, América, África e eu acho que isso é uma parte, eu acho que esquecer-me disso é esquecer Portugal, quer dizer, é esquecer o que foi Portugal e o que é Portugal e, portanto, acho que esta, sim, esta antiga África portuguesa, hoje África de expressão portuguesa é uma parte, nós, tal como nós somos uma parte também dessa história da África e, portanto, imagino que eles também lá, para explicar como é que apareceu Angola e como é que apareceu Moçambique e como é que apareceu Guiné e Cabo Verde e São Tomé e por aí fora, precisem de contar a história portuguesa, precisem de contar um bocadinho de história portuguesa, isto é, porque é que têm aqueles nomes, porque é que falam aquela língua, porque é que têm aqueles costumes, é isso, quer dizer, e claro, e contar tudo mais, quer dizer, tudo aquilo que não era nada positivo, que não foi de que nós hoje nos ultrapassámos, faz ultrapassadas dessa relação, obviamente não devemos esquecer nada disso, quer dizer, mas também não devemos esquecer aquilo que foi fundamental, aquilo que foi constitutivo da identidade, da liberdade e de maneiras de ser que de outra maneira não existiriam, isso é talvez o mais importante. Há hoje uma maneira, há hoje maneiras de ser, quer dizer, identidades no mundo que vieram desta história, quer dizer. Muito bem. Rui Ramos, agradeço-lhe muito ter vindo aqui a este podcast sobre a descolonização. Eu é que agradeço o convívio. E até um pouco mais amplo do que isso, foi uma conversa muito interessante, devemos de voltar a encontrar-lhes seguramente. Muito obrigada, Rui Ramos. Obrigado, eu também. Obrigado. 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 Obrigado.